Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que isso saem. Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo com vocês. Como vocês já viram no título, hoje é dia 14 de novembro de 2016 e eu vou pro LubaFest. Pra quem não sabe quem é o Luba, embora você esteja aqui, você deve saber quem é o Luba, ele é um youtuber que eu gosto muito, admiro muito. Então eu vou no show dele com a minha filha, uma maluca, sempre vem pra todos os lugares comigo. E eu espero que seja muito legal, acho que vai ser. E a gente vai ficar na VIP então a gente vai encontrar com ele, tirar foto, tô muito ansiada. E agora são 4h20, 4h e pouco, e eu vou umas 7 horas, mas eu já comecei a me arrumar, lavar o cabelo, né, não me troquei ainda. E hoje é feriado, quer dizer, amanhã é feriado, mas amanhã é feriado, mas hoje emendou, como hoje é segunda-feira, amanhã é terça, feriado, emendou. Então, eu não vou fazer nenhuma lição hoje, vou fazer amanhã tudo, já que eu não vou fazer nada amanhã, que é muito importante, então eu vou fazer minhas lições amanhã. E agora eu tenho que terminar de ver The Walking Dead. Eu tô no quarto episódio, passou ontem, isso, esse episódio, só que eu dormi, né. Então eu vou assistir, gente, vamos lá. Bom, galera, então agora eu tô assistindo The Walking Dead, e eu não vou gravar muito aqui em casa, só tô mostrando agora pra começar o vlog mesmo. E quando eu tiver a caminho do Luba Fest, eu volto a gravar, porque eu acho que é isso que vocês querem ver, né, não eu assistindo The Walking Dead. Então, até daqui a pouco. Bom, gente, então agora a gente já tá saindo de casa, são sete e pouco. Deixa eu aumentar a luzinha aqui pra vocês conseguirem me ver. Eu tô aqui, a Malu tá aqui, mostra o seu cabelo. O cabelo dela tá muito maravilhoso de arco-íris, ó. E eu não tô conseguindo me ver. Aqui, oi. E a gente pegou esse unicórnio da minha irmã, só que ele ficamos muito, mas conseguimos pegar. E, então, gente, a gente tá indo com o unicórnio e vamos. E com os engraçados, que lindo. Gente, então agora a gente tá indo, né, só aqui com o Yasser, que eu não sei se eu tô aqui. E com a Malu de novo, com a Lívia. E... eu tô ansiosa. E agora são 8h15, começam 8h, 9h. E a gente tá chegando. Aqui é o estádio, aqui é o shopping. A gente chegou aqui, deixa eu te enganar a luz. A gente chegou e a gente tá numa fila aqui, não sei porquê, não sei se é, mas eu acho que é a do shopping. E a gente tá esperando pra entrar, então eu vou mostrar aqui. Ó, eu tô nessa fila aqui, eu acho que é o shopping, eu acho, tá bom? Pelas fontes, minha fonte Yasser. Tá bom, meninas? Ali na frente. Tá bom, meninas. Tá bom, meninas. Se tiver meninos, você fala meninas. Você não pode excluir um povo assim. Todo mundo é meninas, tá? Não, todo mundo é amiga. Todo mundo é amiga. Todo mundo é amiga. Se tiver meninos também assistindo. Você é um menino assistindo, você é meu amigo, você é amiga. Tudo bem, pessoal? É assim que você fala. Tá bom, meninas. É do canal, depois da... Galera, chegamos. Então a gente tá aqui nesse funcionamento do shopping Bourbon. Eu tô com o meu unicórnio, a gente tá linda porque nós somos separáveis. Em todos os vlogs, nós vamos acabar o unicórnio. É, em todos os vlogs, a gente tá juntando. E a gente tá indo. Não era Bradesco? Chegamos ali, o teatro. Eu vou gravar mais quando a gente entrar. Beijo. Galera, não sei se pode filmar, mas a gente é fora da lei mesmo. E é meio saída, né? Aqui, chegou. Você pode se juntar, né? Eu gosto. Eu gosto. Gente, ele tá ali. Eu vi o pezinho ali. O frango tava... O frango... Eu tô com o frango. Eu tô com o frango. vai aparecer um vídeo só vou filmar o comecinho porque eu não quero me dispersar vocês não precisa ter medo de falar gente, ninguém se importa nesse tá falando pra gente parar de falar? bem vindos a Luba Frost confesso que eu gostaria de ouvir um pouco mais de barulho tudo bom tudo bom eu sou Luba tudo bom? terceira coisa que não é bem uma pergunta, é mais uma súplica faltar até 3 e a gente imita ele pode ser? ok, vamo lá ok, perfeito no 3 1, 2, 3 enfim, tô fugindo do top continuando talvez talvez você tenha muito vangor dessa pessoa mas... continuando eis a verdadeira eis a verdadeira estreia do Luba da TV vem para o melhor eis a verdadeira eis a verdadeira eis a verdadeira Então obrigada por acompanhar, ele é muito fofo Um amor de gente do Sul também Tchau